Beleza? Então, olha só, isso eu até falei no Realize-se. Você acordou, isso aqui é você, tá? Aqui é um ponto que você acordou. A neurociência nos diz que nós temos cinco níveis de energia aqui quando a gente acorda, que são energias basais, que elas podem ser altas, médias ou baixas. Eu acordo com muita preguiça, minha energia é mais baixa. Então, você precisa reconhecer que lugar que você está de energia. Beleza? Então, eu tive boas horas de sono, estou me alimentando bem, acordo naquilo que é típico meu. Olha só o que vai acontecer, então. Nas minhas primeiras horas do dia, as primeiras atividades matinais que eu faço determina um padrão aqui, tá? De energia. Determina isso aqui. E pode determinar algo assim também. Olha que importante isso aqui, ó. Vou repetir. Eu acordo. As minhas rotinas matinais vão definir que daquela minha energia basal, se eu vou ter uma qualidade de energia ao longo do meu dia, mesmo que ela oscila, porque é o primeiro conceito da energia, ela oscila. Agora, se as primeiras horas do meu dia eu comecei vendo celular, notícias ruins, tragédias, já acordo reclamando, eu tenho um padrão ruim de energia, mesmo que ela oscile. Mas eu acordei, meditei, me alimentei, fiz minha meditação, namorei, só busquei coisas positivas, meditei. Eu tenho um padrão mais alto da energia, mesmo que ela oscile.